O SUV, prêmio mais vendido da Chevrolet no mundo, acaba de desembarcar no Brasil. O Equinox chegou fazendo alvoroço e abalando a concorrência. Um belo carro. Bom, o SUV é o segmento que mais cresce no Brasil. E no ano passado, Marcos Munhoz, vice-presidente da General Motors do Brasil, disse 2017 será o ano de SUV da Chevrolet. E parece que é de verdade, né? Porque o Equinox chegou chegando. Chegou chegando. De verdade, tudo que eu falo é de verdade. Não falo de brincadeira. Não, todo final do ano, como nós estamos quase no final do ano agora, a gente faz um encontro. E no encontro do ano passado, em dezembro, lembra? Falei, olha, o ano que vem será o ano dos SUVs. Esse mercado cresce realmente muito. É um segmento que agrada uma grande parte da população. E o que a gente fez foi basicamente uma trinca, onde a gente renovou totalmente a Trailblazer. A gente renovou brutalmente a Tracker, com o motor de transmissão turbo do Cruze. E agora, acabado de lançar essa versão premier do Equinox nos Estados Unidos, estamos fazendo agora. Então, nós temos uma gama enorme de consumidores com Tracker, Equinox e Trailblazer. Marcos Munhoz, o Equinox, vocês já nos Estados Unidos, no início desse ano, quando vocês levaram a gente para o lançamento do Tracker, a gente teve a oportunidade de ver e começamos a questionar muito vocês. Em junho deste ano, vocês mostraram, apresentaram e praticamente lançaram na Argentina. E agora nós tivemos o prazer de dirigir o carro. 262 cavalos de potência com 37 quilos de torque é muita coisa, é uma maravilha para o carro. Mas você também destacou ontem 110 itens que você conseguiu elencar de novidades tecnológicas nesse carro. É, o que nós fizemos foi uma avaliação de todos os itens de conforto, de conveniência, de tecnologia que eles incorporaram nesse carro. Eu digo eles porque os nossos colegas engenheiros fizeram um trabalho muito legal. Algumas coisas, padrões que a gente espera que tenha todos os carros e várias coisas realmente surpreendentes, revolucionárias. A gente pode falar de algumas já já. E aí, numa brincadeira com um colega, eu falei, vamos listar aí o que dá. E deu 110 mesmo, é verdade. A lista está lá. Se alguém quiser ver, eu mostro a lista. Mas, Marcos, nesses 110, vocês mostraram também alguns. O comparativo entre o Equinox e os principais concorrentes. Exato. É brutal a diferença. É brutal. O que nós fizemos foi o seguinte, a gente lista todos os equipamentos dos carros que custam um pouco mais barato que o nosso, os carros que estão na mesma faixa e os carros que estão 100 mil reais acima. E a nossa lista de equipamentos é maior do que todos eles em qualquer medição. Estão oferecendo coisas mais ou menos da seguinte forma. Não seria conveniente quando você chega com pacotes de um shopping para abrir o carro, com as mãos ocupadas? E os engenheiros pensaram nisso. Então, tem um dispositivo, você vai na traseira do carro com o movimento do pé, ele tem um sensor que lê que você quer abrir a porta, ele abre a porta para você. Você fala assim, poxa, é legal, conveniente, é bacana, mas é um negócio interessante. Quando você viaja principalmente na estrada e você está em uma velocidade de cruzeiro de 20, 120, 130 km por hora, o câmbio de nove velocidades faz com que você trabalhe o motor numa rotação muito baixa, portanto, gerando menos motor, mas todo motor gera ruído. Nós temos um equipamento, um microfone, que ouve o ruído do motor no compartimento do motor e compensa esse ruído de forma que o ruído não passe para dentro do carro, fazendo uma compensação. Se o ruído está uma onda de ruído, você faz uma onda de contra-ruído. Não sei se alguém já experimentou aqueles fones que fazem isso, que tem avião, e é fantástico, porque o carro simplesmente desaparece o ruído do motor e quando você está numa viagem a 120, 130 km por hora, é legal você estar num silêncio fantástico. Junto com isso, nós botamos o equipamento de som da Bose, que é uma marca extremamente tecnológica de áudio, e por aí a lista vai. Agora, com relação à segurança, nós testamos e podemos sentir os sensores de banco. Muito interessante. É. Os sensores de banco, eles têm várias funções, mas uma das funções é a seguinte. Você está na estrada e você sai da faixa de rolamento, por motivos quaisquer. Involuntariamente, você sai da faixa. Então, se você sair, por exemplo, da faixa da direita, a parte direita do banco começa a vibrar, dizendo, opa, você está saindo da marcha, saindo da faixa. E ele sozinho traz você de novo para a faixa. Se você, de fato, quer sair da faixa, aí você segura o volante e sai da faixa. Mas se você está distraído, ele faz a faixa. Quem já não foi à noite, numa estrada, um pouco cansado, e de repente dá uma saída da faixa? É isso que ele faz para você. O carro monitora o tráfego à sua frente. Ele sabe, com esse controle de software e de radares, qual é a distância que você precisa frear para não ter um acidente. Se você não acionou o freio, ele aciona o freio para você, porque o software do carro sabe que você vai ter uma colisão. E por aí vai. Inicialmente, ele acende algumas luzes, treme o banco, dá os primeiros avisos. Mas, Luiz, com todas essas tecnologias e com esse preço tão encaixado, o que vocês estão pretendendo no mercado brasileiro? Olha, a gente olha o mercado da Tracker, da Equinox e da Trailblazer como um mercado. É um mercado dessa vez. Esse particular lugar que ele está, a gente imagina que agora no começo deve vender uns 300, 350 carros por mês e com isso a gente vai fazer o pacote. Mas quando a gente junta todos os três segmentos, os volumes serão significativos. O mais interessante é que esse carro acaba de ser lançado nos Estados Unidos e está chegando imediatamente no Brasil. Daqui para frente vai ser sempre assim? Não. Lá nos Estados Unidos, esse carro, na verdade, ele tem duas versões. Teve uma versão com motor 1.5, uma versão, inclusive, mais simples. Já foi lançado há uns meses atrás. Tem uma diesel. Mas eles criaram nos Estados Unidos, nós vamos ver mais isso agora no Brasil. A gente, a nossa linha geralmente tem o modelo LT e o modelo LTZ. Agora eles criaram o modelo Premier, que é esse carro aqui. É este que acabou de ser usado nos Estados Unidos. Então, nós estamos lançando aqui, caros amigos, um carro da mais alta gama da Chevrolet no mundo, que é a marca Premier, a designação Premier, com a Equinox. É isso que nós estamos fazendo. Então, junto com os americanos. Bom, para a gente encerrar, Mercado Baiano, novidades? Olha, na verdade, você me faz expandir um pouquinho a sua pergunta com todo amor que eu tenho pela Bahia. Nós estamos há 24 meses na liderança nacional de vendas. O único carro mais vendido do Brasil. Mas de uma maneira muito legal. Nós somos líderes em praticamente todas as grandes capitais do Brasil. praticamente todas as cidades com mais de um milhão de habitantes. Ou seja, não é uma liderança isolada, numa praça, numa cidade. É uma liderança ampla, né? O que significa a força da marca, a força do produto e a maneira como a gente está indo para o mercado. Então, nós estamos muito bem na Bahia, muito bem em Salvador, mas de uma maneira muito mais distribuída no Brasil todo. Beleza? E eu acho que liderança consolidada com esse Equinox, que é o SUV Premium, que vocês estão trazendo para o mercado. Parabéns e boa sorte nas vendas. Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.